Tá vendo isso aqui? Hoje eu vou provar! Bratzel, ele é muito conhecido nos filmes da Hollywood Muito conhecido mundialmente E hoje eu vou provar isso aqui em Brasil! Ontem eu tava passeando por Ivoti Que tem uma feirinha que é super conhecida E lá tinha essa banquinha de pretzel Eles chamam de Bratzel E aqui no Brasil é mais conhecido como pretzel O rapaz tá fazendo de Nutella para uma cliente Agora ele vai começar a fazer o meu A massa já tava pronta Então ele colocou na airfryer por alguns minutos Colocou no palito e agora ele vai começar a decorar o meu Bratzel Eu pedi de chocolate preto com chocolate branco A decoração dele é bem básica Então é super fácil de decorar, galera Ele já colocou o chocolate ao leite Agora ele vai começar a colocar o chocolate branco Olha que coisa mais maravilhosa que tá ficando esse Bratzel Pra quem não sabe, essa comida é alemã Gente, olha que coisa mais lindinha é isso aí Sério, eu fiquei apaixonada E na hora de provar, eu gostei Nota 9 de 10